Fala aí pessoal, aqui é o Dico, mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo bem especial, tá pessoal? Porque eu consegui abrir a opção de assinaturas no nosso canal, tá? Então agora você pode ser membro do canal, apoiar diretamente, tá? Na verdade vocês já apoiam diretamente se inscrevendo e dando like, mas essa é uma forma de vocês me apoiar financeiramente Porque querendo ou não isso aqui é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas acaba se tornando entre aspas um trabalho Porque eu tento trazer vídeo todo dia aqui pra vocês, então eu tenho que reservar um tempinho do meu dia pra fazer um vídeo pelo menos Ou pegar um dia da semana e fazer um vídeo pra semana toda, vídeos pra semana toda Então querendo ou não é um tempo que a gente tira aqui, tá? Pra gravar, editar, postar, fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer no YouTube Que parece que é simples, mas pô, editar é chato e renderizar demora, pessoal Então quero mostrar pra vocês a oferta de assinatura, tá? Eu editei os valores, eu coloquei os valores recomendados pelo YouTube, que são os mais assinados Então o gerente é R$4,99, eu coloquei como se fosse uma empresa mesmo Então você pode ser gerente a partir de R$4,99 Patrão, a partir de R$7,99 E CEO, a partir de R$39,99 Que é o diretor da P toda aí Que é R$39,99 E aí vocês vão ter alguns benefícios exclusivos no canal Que eu vou ler aqui pra vocês Em gerente vocês ganham selo de fidelidade, tá? Lembrando que qualquer plano acima do gerente vocês tem tudo atrás Então aqui em patrão você vai ter tudo do gerente Em CEO você vai ter tudo do patrão e do gerente Então o selo de fidelidade foi o que eu achei mais legal Que eu resolvi como o canal ele meio que cresceu com o Valheim E a maioria tá aqui por causa do Valheim E eu coloquei os escudinhos do Valheim Então você assina, pelo que eu li ali, você assina o plano E ele renova automaticamente, mas você pode cancelar a hora que você quiser Então você assinando o plano O primeiro mês que você assinou, você é escudinho de madeira Vai aparecer do lado do seu nome quando você comentar Quando você já estiver assinando há dois meses, você vai ter o escudo de bronze do lado do seu nome Nos comentários, em live, qualquer coisa Três meses de escudinho de ferro Quatro meses de escudo de prata Cinco meses de escudo de escama de serpente E a partir de seis meses você consegue ter do lado do seu nome exclusivo Nos comentários da live ou do próprio canal Dos vídeos, o escudo de metal negro que é o melhor E eu também criei quatro emotes ali com a minha cara feia, tá? Mas eu fiz um negócio, eu mesmo fui atrás de aprender a criar emotes Que tem todo um padrão, tem que ter aspecto um por um Tamanho 32 por 32, tem que ser fundo A qualidade não pode ser boa, então deu mó trabalho pra fazer esses emotes aqui Que parece simples, mas é chatinho Aí eu fiz o de wow, que é tipo quando eu fazer uma jogada Ou tiver sorte ou ser uma coisa, tipo de wow Todos os emotes você coloca o de maiúsculo na frente O nome, que é wow, o de sede, que é triste, é uma cara triste O de xd, que é tipo Tipo falei uma piada ruim e eu fiz alguma coisa sem graças Ou alguém comentou uma coisa sem graças E o de rage, que é bravo Bom, gerente você vai ter os emotes E vou citar o nome dos membros, óbvio Na verdade eu vou falar real isso aqui pra vocês, pessoal Isso aqui é mais pra me ajudar diretamente Porque eu consigo, eu vou fazer isso aqui de qualquer forma Mesmo se você não assinar, eu vou falar o nome de vocês Tudo isso aqui eu vou fazer Isso aqui é só pra você garantir ter algo a mais e poder me apoiar diretamente Lembrando que eu ganho 70% desse valor, tá? Da assinatura, 30% do YouTube Então, gerente, você já ganha os emotes e eu cinto o nome de vocês Lembrando que eu acho que eu vou colocar até no vídeo o nome de vocês Vou agradecer no começo, vou deixar no final em algum lugar Assim de, como é que chama? Easter egg assim no vídeo Vou piscar o nome do membro Patrão, benefício dos níveis anteriores E acesso antecipado nos vídeos Isso aqui é só quem assina vai ter Então vai ter um acesso Tipo, quando eu faço o vídeo pra uma semana inteira Quem já é assinante do patrão ali Vai ter acesso antes do horário que eu postar E se ou Benefício dos níveis anteriores Então vai ter acesso antecipado e citar o nome dos membros Vai poder jogar comigo E prioridade de respostas nos comentários Então, como eu disse a vocês no vídeo passado Pelo amor de Deus Isso aqui não é ninguém obrigado a assinar, tá? Não quero que você assina se não tiver isso aqui sobrando Porque eu sei que a gente tá em tempo de pandemia E sei que é difícil a gente assinar um negócio assim, tá? Então não se sinta pressionado Não precisa apoiar Você só assina isso aqui se realmente você tiver sobrando, tá? Primeiro pensa nas contas da sua casa Tudo aí Então é isso Pelo amor de Deus Não vai assinar isso aqui na loucura Só se você realmente tiver sobrando, tá? Então é isso É mais pra me apoiar aqui, tá? Porque querendo ou não Viram trabalho com o meu deus e vocês Eu tô aprendendo a editar Tô cada vez melhor Tô aprendendo a fazer várias coisas que eu não sabia Porque é difícil, tá? Mexer em qualidade de vídeo e áudio E isso me ajuda a dar upgrades aqui no canal Por exemplo, a câmera que eu digo a vocês Meu celular é um Moto G4 Plus A câmera dele é ruim Já tá tudo ferrado Então o primeiro upgrade é uma câmera Depois o mouse e um teclado Que o meu mouse e um teclado é esse daqui, ó Multilaser Vou até mostrar pra vocês, ó Então toda... Qualquer tipo de renda, pessoal Que eu conseguir com o canal É... Eu vou investir no canal E vou mostrar pra vocês E vou gerar conteúdo Tipo... Comprei uma coisa com o dinheiro do canal Vou fazer um unboxing disso Vou mostrar pra vocês Então... Tudo vai ser retornado pro canal Pra virar em qualidade pra vocês Então é isso, pessoal Vídeo rapidinho Não assine se você não tiver condição Não se senta impressionado Isso aqui é só pra quem realmente tem a condição Pra quem já tem um trabalho Pra quem tem esse dinheiro assim Que não vai fazer falta Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido Fui